E aí pessoal, tudo legal? Gente, o vídeo de hoje é mais um diário de decoração. Diário de reforma, sei lá gente o nome, mas estou decorando meu quarto novo, né gente? Antes de começar esse vídeo, já deixe seu like porque depois você vai esquecer. Poxa gente, só clicar no botãozinho e pronto, já me ajudou. Se inscreve aqui embaixo no canal que a gente tá rumo a 200 mil inscritos. Me ajudem a bater essa meta até dia 5 de julho, que é o meu aniversário. Também me inscrevam em minhas redes sociais que são Instagram e TikTok, estão aqui. E eu li em sua descrição do vídeo. Mas agora chega de bababá e bora lá. Gente, eu tava na aula aqui e a minha mãe disse que chegou uma coisa pra mim. Que é da decoração do quarto, então eu decidi gravar pra vocês. E também eu fiz algumas coisas esses dias e eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo, né? Que tem a ver com a decoração do meu quarto. Então, eu vou estar mostrando pra vocês. Mas enfim, gente, agora eu vou abrir a cadeira que chegou, gente. Porque eu estou improvisando com esta cadeira aqui, que no caso ela é a da cozinha. Então, eu comprei uma cadeira pra minha penteadeira e pra minha escrivaninha, né gente? Olha. Venho aqui nesta caixa e agora eu vou abrir com vocês. Gente, não é que eu tô de pijama porque sai de manhã, eu tô na aula. Mas decidi gravar esse vídeo porque eu queria mostrar pra vocês, né? Se vocês quiserem saber onde eu comprei, eu comprei no Mercado Livre e eu paguei R$200 e poucos reais. Você não acha? Vocês já vão ver, gente, qual que é a cadeira. Ela vem pra montar, gente. A gente tem que montar em casa. Gente, olha quanto plástico bolha, meu Deus. Nossa, isso é melhor plástico bolha que eu já vi. É muito fácil de estourar. Ó, gente, veio aqui. Os pés da cadeira tem que montar. Vamos tentar, né? Gente, veio isso daqui que eu acredito que é um... Sei lá, vou cortar aqui pra ver melhor. É assim, olha, gente. Pra... Deixar a cadeira em pé, né? Isso aqui é o que estabiliza a cadeira, né? E aqui tá a cadeira, né? Ó, gente, é assim. E agora eu vou ter que montar. Ai, eu não faço a mínima como monta isso. Gente, entendi. Por quê que veio essa cartinha? Olha só. Para fazer a montagem da sua cadeira, digite o link abaixo no seu navegador da internet. Ó, gente, já tem o link aqui. Deve ser um vídeo ensinando como monta. Entendi, entendi. Gente, eu tô parafusando aqui. Eu não consegui mostrar pra vocês eu montando porque eu tava vendo um vídeo no YouTube porque a gente sou muito lerda pra ficar fazendo essas coisas. Não consigo nem montar Lego. Imagina uma cadeira, gente. Então tava meio complicado pra mim. Mas, enfim, agora eu tô parafusando a cadeira. Ó, gente, se vocês quiserem saber como monta, vejam vídeos no YouTube de como montar a cadeira leg, aqui perguntando como monta, né? E gouvernement. Ó, gente. Ó, gente. Gente, finalmente consegui montar a cadeira Olha só, ficou assim, olha Ela é desse tamanho Eu achei ideal pro tamanho da minha esquivinha, gente Porque essa dali eu achava ela um pouco alto e eu batia Tipo, a perna direto aqui, entendeu Ai não, essa daqui tá numa altura bem boa Dá pra não colocar minha perna de boa Vou sentar pra vocês aí Gente, aqui tá a cadeira, ela ficou assim Que bonita Olha, gente Vamos ver se ela não vai cair Não, não cai Nossa, foi bem confortável E é isso, gente, montei a cadeira E eu quero mostrar uma coisa pra vocês Esses dias eu coloquei aqui, olha Esse negocinho aqui que eu mostrei no vídeo das comprinhas da Shopee Só que ainda falta fazer as Polaroids Eu vou tentar hoje ainda ver onde faz Polaroid e tal Pra mim colocar ali Mas enfim, gente Quando eu voltar com a Polaroid Ou com mais novidades sobre a Eforma Eu volto aqui Oi, gente Hoje é outro dia Hoje é dia 4 de maio E eu decidi que hoje eu vou estar Colando os raminhos na minha parede Eu tenho isso aqui, gente Já faz bastante tempo Eu deixei guardado Porque eu tava esperando a minha cabeceira Só que eu tô vendo que aquela cabeceira vai demorar demais pra chegar Porque eu mandei fazer semana passada, gente Porque Porque Sabe, eu nem terminei de pagar esse daqui Daí eu tinha que pagar aquele Então A gente demorou pra mandar fazer Mas a gente mandou fazer E eu acho que vai demorar Pra ficar pronto Então Eu vou colar esse aqui logo, tá? Porque eu tava esperando a cabeceira e tal E é isso Vou mostrar pra vocês Bom, eu comprei 3 raminhos apenas Porque eu comprei na Shopee E só tinha Eu comprei os últimos que tinham Tava esgotado praticamente Então eu comprei só 3 ramos Mas Eles são bem grandes Tipo Nem sei Acho que tem Não sei quantos metros Mas eles são grandes Então E a minha parede é pequena Até porque eu não vou colocar na parede toda Eu só vou colocar Tipo Daquele interruptor Até aquele interruptor Porque eu acho que vai ficar mais bonito e tal E é isso, gente Eu vou ver Qualquer coisa eu compro mais Eu vou ver Eu vou ir amanhã no centro Ver se eu encontro A minha cidade Eu só tenho que comprar pela internet E também amanhã Eu vou ver se eu faço Se for polaroid Que eu comentei com vocês, né? Ó Eu quero ir daqui de cima Até aqui embaixo Olha Até aqui Vai sobrar esse tampo Não sei Não Até aqui Porque vai vir a cabeceira Na verdade, né? Aí eu vou colocar uma aqui E Aí aqui já vai ter que baixar Para o computador condicionado Eu vou ver, né, gente? Enfim Acho que deu para entender mais ou menos Como eu quero, né? E aí depois eu vou colocar a minha placa Também ali Mas eu tenho que esperar Porque eu quero comprar um negócio, gente Para deixar a placa Tipo, bem Sem perigo de cair, né? Porque se cair Eu vou chorar muito, muito, muito E é isso, gente Gente, então bora lá Começar aqui Ó Aqui está o computador Então eu vou começar aqui Ó Vou colocar ali de cima Um E eu vou cortar Mais ou menos aqui Olha Cortei, gente Então, ó Saborei esse tanto aqui Eu acho que eu vou usar ali para o meio Porque como ali tem o ar-condicionado Aí vai ficar um pouco menor, né? Então, ó Cortei E agora eu vou Colocar na parede Eu vou colar, gente Com Essa fita dupla face Porque a única fita que eu tenho aqui em casa Então vai ter que ser com ela mesmo E é Bora colar E aí E aí E aí Olha só, gente Ficou assim Pode perceber que essa daqui, gente, tá faltando Mas daí eu vou lá e compro Um raminho só pra completar Aqui Ou eu compro um ramo, tiro aquele e compro um outro E coloco, mas ó, gente, ficou assim Eu vou ligar a LED pra Vocês verem como a LED ligada Olha só, gente, com a LED ficou Assim. E eu vou colocar minha placa Ali no meio Então, olha, eu vou mostrar mais ou menos pra vocês Como que vai ficar com a placa Eu só não coloco ela ainda Porque vou tá pedindo a unha Pra alguém colocar um preguinho ali pra mim Pra colocar a placa Ou... não sei, um gancho Não sei como eu vou fazer ainda Bem aqui no meio, olha Vou colocar Não sei como eu vou fazer ainda Tá torto, né, mas Daí eu vou medir e ver Ver bem onde é o meio, né E, gente, vendo aqui Sobrou um grande espaço aqui Porque não podia colocar nada aqui, gente Porque eu fiz como fecha a porta Tá vendo, olha Fecha a porta, gente Não dá pra usar essa parede Aí eu tava pensando em colocar uns quadrinhos aqui atrás Ou não colocar nada mesmo E lá a gente vai ter um pendente Que, no caso, é este pendente aqui, olha Não dá pra ver direito Mas é este pendente Quando o homem colocar, eu mostro pra vocês Pendente, né Vai ter daquele lado e desse lado também Só que ainda não tá com os fios ali Então vai ter dois pendentes aqui Bem nos interruptores Também tem esta parede aqui Que eu fiz no primeiro diário de decoração Que tá assim Aí aqui tá esta parte Que amanhã eu vou ir atrás das polaroides E também, recentemente, eu comprei outra LED, gente Porque esta LED aqui Foi a LED que um homem lá comprou Não fui nem eu que comprei E ele colocou Adentro, assim, o segundo da casa Porque foi o homem que Fez a eletricidade da casa Vamos dizer assim Aí, ele que comprou Aí eu comprei outra LED Eu comprei mais 10 metros Porque eu comprei 5 metros Errado Não, errado não Eu achei que ia dar 5 metros Mas lógico que não vai dar Porque eu quero Passar daqui Até lá Vindo, vindo, vindo Vindo, vindo, vindo Até aqui Tipo, mais ou menos até aqui Ou até lá em cima Não sei Logicamente, 5 metros Não dá Daí eu aproveitei pra comprar Esse tipo de LED aqui, ó Desse controle aqui Eu tenho Ali em cima Que no caso é esse dali Desse controle aqui, ó Menorzinho Que só tem essas cores Aí eu comprei Esse aqui Que tem bem mais cor, né E é isso, gente Basicamente Foi esse o vídeo Ao decorrer dos diários de reforma Eu vou mostrando as coisas Que eu quero comprar ainda Porque ainda tem muita coisa, gente Tá faltando muita coisa Então vocês vão acompanhando Ao decorrer dos meus vídeos E é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o like Que é muito importante Poxa, gente Só clicar no botãozinho E pronto Já me ajudou Se inscreva aqui embaixo No canal Que a gente tá rumo A 200 mil inscritos Me ajudem a bater sua meta Até dia 5 de julho Que é o meu aniversário Como presente aí Também me inscreveu Em minha sede Eu sei que são Instagram e TikTok Estão aqui E o link está na descrição Do vídeo Beijo pra todos E tchau E, gente Se vocês quiserem ver Eu fazendo Essa parede aqui No caso Essa parede De colagem Já tem vídeo no canal, gente Pesquisem aí E é isso Beijo E aí 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 E aí